Jardim e Centro Comunitário de Terra Boa foram incendiados pela segunda vez em quatro meses. A responsável pela associação fala de possível vingança pelas denúncias e pelo trabalho que esta associação tem feito na luta contra a violência sexual de menores na Ilha do Sal. O cenário volta a repetir-se quatro meses depois, mas desta vez queimaram o resto dos materiais didáticos que sobraram da outra vez. José Rui do Rosário, guarda em regime de voluntariado, diz ter escapado por pouco depois de ter sido aprisionado no interior do espaço. Ane Sayler, presidente da Associação de Apoio às Crianças de Terra Boa, fala de tentativa de vingança pelo trabalho feito na prevenção e denúncia de casos de violência sexual na Ilha do Sal. Ane Sayler, presidente da Associação de Apoio às Crianças de Terra Boa, fala de tentativa de homicídio, porque os bandidos já nos guardam dentro do lugar que eles conseguem sair. A presidente da Associação de Apoio às Crianças de Terra Boa diz ter perdido a esperança nas autoridades cabo-verdianas. Mas mesmo assim, espera que cumpra o papel que lhes cabe na proteção dos mais vulneráveis. Crianças está na campanha. Pode ser agora ter perdido uma doação, um doaçãozinho, pode ser, porque está na campanha. Mas para ajudar um centro moderno, não sei, me perdi a esperança. Ladizia Chantre, assistente social do centro, diz sentir-se ameaçada e pede o apoio e proteção das autoridades policiais. Os materiais e instrumentos queimados em outubro já foram repostos graças à doação de uma entidade privada. Mas o prejuízo desta vez também é grande, pois trata-se de livros e materiais didáticos de apoio às 243 crianças que frequentam diariamente o Jardim e o Centro Juvenil de Terra Boa. O caso já está nas mãos da Polícia Judiciária.